E o B na Hora agora vai ficar romântico, calma, calma, não, não, não tem nada a ver com o consultório amoroso da Deborô, não, não, nada disso Nós vamos contar aqui a história de amor do Neto e da Milena Eles se casaram este ano durante uma live E o que era pra ser assim uma cerimônia íntima virou uma atração da internet com direito a mais de 20 mil pessoas assistindo Olha só como foi Há seis anos a Milena e o Neto se conheceram e se apaixonaram A certeza de que esse amor é para o resto da vida fez com que eles marcassem a data do casamento para maio deste ano em um salão de festas de São Paulo Os convites já haviam sido entregues para os 200 convidados Todos os fornecedores estavam prontos e tudo caminhava muito bem Até que surgiu a pandemia da Covid-19 impedindo a realização de festas Mais de 20 mil casamentos foram adiados no Brasil O da Milena e o do Neto tinha tudo para entrar nestas estatísticas Foi apertando a coisa ali para março, abril e a gente entendeu que realmente não tinha jeito Que a festa em maio não ia poder acontecer do jeito que a gente tinha planejado E a gente tinha que tomar uma decisão séria Ou a gente cancelava ou adiava o evento Ou a gente casava sem ser da forma tradicional que a gente tinha planejado Pensando num outro formato Isso E a gente conversou muito A gente teve uma conversa decisiva Onde a gente entendeu que para a gente o mais importante era a nossa união E o que a gente viveria a partir do casamento E não apenas o evento E baseado nisso a gente decidiu adiar a festa E começar a pensar em uma cerimônia muito íntima Só a gente, nossos pais e irmãos A pessoa de casa mesmo Para uma cerimônia civil com efeito religioso A gente planejou uma cerimônia muito pequena Nós fizemos nós dois A nossa família de casa Nossos pais, nossos irmãos e só A celebração foi intimista Mas não deixou de ser emocionante Coração bondoso, honesto Que vive empatia Que se abre e se entrega Um coração que anseia dar o melhor de si Para qualquer pessoa que se aproxima E em consequência o melhor de Deus se manifesta Esse coração é o lugar mais lindo que eu já conheci E foi assim que perdidamente me fazia E pedi que até quando cedo dormir Eu posso te olhar e te chamar De me esquecer das datas Sempre vou me lembre todas Por favor, você é meu presente todo dia Diante dessa nova realidade A gravação do casamento ganhava ainda mais importância Já que nem padrinhos participaram da celebração Foi aí que o responsável pela filmagem teve uma ideia Estava tudo certo e poucos dias antes do que seria o nosso casamento Coisa de dez dias antes Ele mandou uma mensagem no WhatsApp pra gente E falou assim Gente, o que vocês acham de fazer uma live de casamento de vocês? A gente já tinha visto algumas coisas nesse sentido Algumas pessoas já tinham feito uma live tradicional A celular, um notebook no máximo Uma transmissão comum Uma transmissão comum E a gente não tinha noção do que a gente ia conseguir viver Um dia depois A gente viveu no meio de uma produção cinematográfica Eu me vi num casamento hollywoodiano, exatamente A gente não tinha ideia do que seria Até em nível de decoração, enfim, de organização O casamento foi transmitido ao vivo Através de uma live no canal do Neto no YouTube Se o plano inicial era de uma celebração para 200 convidados A live foi assistida por mais de 20 mil pessoas E já que não foi possível passar a gravata O público poderia participar fazendo doações Para uma instituição através de um QR Code O casamento virou uma live solidária E aí em uma das nossas conversas Sonhando com o casamento já nesse formato novo A gente lembrou que o casamento tinha que ter gravata Que ia dar uma esperada gravata do noivo Alguns casamentos também é sapato da noiva É, tirar um dinheirinho, né? Tirar um dinheirinho dos novos esperados E a gente teve a ideia de juntar isso com a ideia da live Então tinha um QR Code disponível O tempo todo no vídeo Onde as pessoas podiam acessar pelo aplicativo E fazer uma doação Mas a grande graça é que esse dinheiro não vinha para a gente E é direto para a conta digital De um instituto que a gente conhece Acredita muito, que chama Instituto Mangalô E eles estão com um projeto específico Nesse momento de quarentena, Covid-19 Que eles arrecadam dinheiro Para a distribuição de cestas básicas Para famílias em vulnerabilidade Por causa das consequências do Covid Acabou se tornando muito maior do que um sonho Do que um sonho de uma festa É o que a gente tem na nossa vida A gente entende que a nossa união é além de nós mesmos É para fazer algo pelo outro E começou nesse grande dia Por isso que para a gente foi mais do que a realização de um sonho Foi a realização de um propósito E é por isso que a gente está tão feliz E a gente sonha em perpetuar esse legado Em todos os contextos De alguma forma influenciar Para que outros casais Ou empresas Ou cantores Ou artistas Continuem fazendo isso E abençoando, doando Ajudando quem precisa nesse momento Não posso comprar Nem merecer Mesmo assim Se entregou Pai, derrama o teu amor Revela o teu amor Sobre cada casa Cada lar que está nos assistindo agora Enfim Revela o teu amor Espírito Santo de Deus É, gente O casamento virou uma live solidária Que ajudou muito as instituições Que o Neto e que a Milena escolheram Foi uma forma de passar a gravata De um jeito diferente, né? E beneficiando pessoas que precisam Por isso, quando nós descobrimos essa história Nós fizemos questão de mostrar aqui no Bem na Hora Porque este ano Muitos casamentos foram adiados E até cancelados Mas nesse cenário de incertezas Que a gente viveu Esse casal encontrou uma forma muito bonita De celebrar o amor deles Pode aplaudir, Rona Vamos aplaudir também Muito legal Muito bom Muito bom mesmo Boa bagunça